Vocês sabem que toda mochila doiter tem uma tiquete interna que tem esse número de série. Cara, são duas coisas. Primeiro, evitar pirataria, o Alibabá. No Brasil, nunca achamos uma mochila pirata sendo vendida no Brasil. Já tive vários casos de brasileiro com mochila pirata doiter, claro, porque o cara foi pra Bolívia, foi pro Peru, ou foi pra Tailândia, foi pra Ásia, ou... vou me dar bem, doiterzinho aqui por 50 pratas. Alibabá direto, tem vindo? Já vi. Salomão direto e doiter também, North Face, Columbia, modelos da North Face com o logo da Columbia. Os caras trocam o logo, Speed Cross com o logo da Adidas. Alibabá, tá cheio de reclamação na internet lá. Então, cara, a etiqueta é uma primeira pista pra mostrar que a mochila é original. E é pra dar um certo trabalho pro cliente também, porque se o cara compra uma mochila lá fora, e o cara quer a garantia do Brasil, ok, é minha obrigação e eu quero dar essa garantia. Porque o consumidor doiter, pra mim, ele tem que estar feliz, me importa onde comprou, que se dane. O cara tem que estar feliz. Mas isso já dá mais um obstáculo pro cara falar, então tá, mas preenche, com cuidado, o cadastro. Ele vai procurar a etiqueta. Não tem etiqueta, já acende um alerta. Essa mochila pode não ser original. Por favor, me mande fotos da sua mochila, tal, 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 tal. Então, o primeiro é pra você... é uma pista de que a mochila é original ou não. E o segundo é, às vezes a mochila tem um problema sério, e a gente pode mandar pra Alemanha, por exemplo, vou dar um exemplo recente. O cara comprou uma conto, já dessa nova, preta, tá? Linda a mochila, comprou pra internet, chegou na casa dele. Ele mandou pra mim as fotos que a mochilinha de ataque, ela veio com uns fulgos, os trocos, elas são umas mamonas. Coisa de alien, coisa de... Ele falou, quer que eu mande pra você? Eu falei, não, não manda não, joga pra você. Vai comigo? Não precisa. Não, não precisa. Não, joga fora, não bota a mão. Eu falei, não bota a mão, joga fora, que com as fotos eu vou mandar pra doida. Então, o cara veio com uns fulgos esquisitos, alguma coisa aconteceu na fábrica, não sei o que foi. E aí eu pedi pra ele o número de série, porque aí a doida identifica aquele lote. Ela identifica quando foi feita e ela tenta identificar qual foi o problema, se teve o problema. Então, é pra identificar o lote, e a gente pode achar o problema na fábrica, porque o lote vai estar identificado, e pra reduzir o risco de pirataria.